Olá pessoal, eu sou a Haru e sejam bem-vindos ao canal do Bolseiro? Sim, com certeza! Essa é mais uma parceria muito bacana que eu e o Rafa do Bolseiro fizemos aqui pra vocês. Estamos trazendo em primeira mão as notícias do universo de Tolkien pra você com todo carinho e todo amor. Bom, nesse quadro nós vamos trazer as principais notícias do universo tolkieniano pra vocês e os vídeos vão sair toda semana do mês seguinte, a primeira semana do mês no caso. Esse eu dei uma atrasadinha, mas a gente dá uma segurada porque é a primeira vez e nós estamos também. Esse atraso é devido a uma surpresa que por enquanto nem o Bolseiro sabe, mas coloca aqui nos comentários se você tem algum chute. Essa surpresa é do tamanho do Ancalagon e eu espero que vocês que amam Tolkien acompanhem de pertinho porque vai ser muito legal e é um grande presente, uma carta de amor pros fãs mesmo que nós estamos fazendo em conjunto com a Amazon, mas por enquanto ó, segredo. Bom, vou me segurar que senão eu falo demais. Vamos então pras nossas notícias de janeiro. Dia 1º de janeiro completa 20 anos de lançamento do filme do Senhor dos Anéis, né? No caso, a Sociedade do Anel. Isso é no Brasil. Muito pra comemorar, né, meus amigos? Por que eu tô com esse cachimbo na mão? Eu nem fumo, mas eu achei muito legal ter um chuteback. É chuteback o nome disso aqui, né? Daí eu vou até olhar. É chuteward mesmo. Por que será que eu estava... Eu não sei, eu não sei. Eu achei mó vibes ter isso aqui pra tirar umas fotos meio vibe. Muito bom, muito bom. É o grande mago poser, né? Ela não fuma, mas ela tem o cachimbo. Enfim, dia 3º de janeiro, comemoramos 130 anos de Tolkien. E pra comemorar essa data tão maravilhosa, o bolseiro tem sorteio pra você. Temos um volume único de O Senhor dos Anéis, que é maravilhoso. Eu vou mostrar pra vocês, inclusive. Ilustrado por Alan Lee. É maravilhoso. Esse volume aqui é o sorteado pelo bolseiro. Olha que coisa maravilhosa. Ele é um volume único nessa capinha linda. E ainda, as ilustrações do Alan Lee, elas são completas. Olha que legal. Você não tem o título. Você tem o título só na capinha. É lindo, 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 lindo. Esse livro aqui é maravilhoso. E também, pra comemorar essa nossa parceria Haru e Bolseiro, eu vou aproveitar o quê? Pra ajudar quem não conseguiu participar do sorteio da primeira vez. E vamos sortear mais um? Faz o seguinte, já segue os nossos canais, tanto aqui no YouTube, quanto no Instagram, que aí a gente vê como vai rolar esse segundo sorteio de mais um exemplar de O Senhor dos Anéis em volume único pra vocês. Isso aqui é um produto hiper premium e é muito legal pra quem é fã. Já dia 13 de janeiro, foi aniversário do Orlando Bloom, que é o nosso querido Legolas também. Teve até uma comemoração muito bonitinha, um post muito legal lá no Insta do Bolseiro. Dia 16 de janeiro, nós temos dois anos, né? Completamos dois anos sem Christopher Tolkien, que é o filho do nosso querido John Tolkien, né? O J-R-R Tolkien. E que ficou aí por muitos anos responsáveis pelas criações, pelo universo do pai, né? E também por conta dele, nós temos todo esse cuidado com as obras. Eu acredito que talvez se o Christopher não tivesse todo esse carinho com as obras do pai, muita coisa aí teria saído do caminho, né? Porque as empresas normalmente acabam metendo a mão ali, né? Nas histórias, trocando muita coisa. As produtoras acabam trocando alguns fatos ali. E é muito legal que ele manteve esse carinho por muitos anos. A vida toda dele, né? No caso. O que trouxe muita felicidade pra gente que acompanha essas obras com muito carinho. E dia 16 de janeiro, no mesmo dia, mesma data, né? Que nós tivemos aí dois anos sem Christopher Tolkien, nós tivemos também a pré-venda do livro Tolkien e a Grande Guerra. Eu tenho aqui um resuminho do livro que é muito legal. De Tolkien e a Grande Guerra, o limiar da Terra-média. E o resumo do livro pela editora, se você se interessou até aqui, ó. A Terra-média nasceu entre as trincheiras. Essa premiada biografia se aprofunda pela primeira vez na trágica experiência de Tolkien na Primeira Guerra Mundial. No verão de 1916, aos 24 anos de idade, o jovem acadêmico de Oxford embarcou pra França como segundo tenente da Força Expedicionária Britânica. Chegou a tempo de participar da Batalha de Somme, a ofensiva que continua a ser considerada a mais letal da história militar britânica. Pra John Garth, os horrores que Tolkien vivenciou na Grande Guerra, incluindo a perda de dois de seus amigos mais próximos, são a base pra construção de O Senhor dos Anéis. A mente criativa de Tolkien encontrou uma válvula de escape e ele começou a escrever os primeiros rascunhos de sua mitologia sobre a Terra-média em abrigos sob o fogo de granadas. Isso tem uma força gigantesca aqui. Eu tô lendo, tô toda arrepiada, rapaziada. Mas é muito bacana ver como ele teve a capacidade de transformar esses eventos muito trágicos em obras que hoje são tão preciosas, né, pras pessoas. Espero que lá de cima ele saiba o quão isso foi importante na vida das pessoas, né. Por mais que ele próprio tenha passado por muito sofrimento pra conseguir criar. Bom, voltando aqui. Com base em uma meticulosa pesquisa histórica sobre a Primeira Guerra e a partir das cartas e documentos pessoais de Tolkien nesta época, este livro é uma adição valiosa ao corpo ainda crescente de biografias de escritores forjados, moldados ou meramente influenciados por esse evento histórico. Ao contrário de muitos de seus contemporâneos que se renderam à desilusão, Tolkien manteve o encantamento vivo, remodelando toda uma tradição literária em uma forma que segue fascinando milhões de leitores pelo mundo e ressoando até os dias de hoje. Lembrando que o livro é inédito no Brasil e abriu a prevenda no dia 16, então você ainda consegue comprar e o lançamento vai ser em fevereiro. Dia 19 de janeiro foi o dia da nossa live! Foi muito bacana! A gente fez uma live surpresa, porque ninguém sabia, foi o anúncio da série Senhor dos Anéis, né? Os Anéis de Poder foi muito bacana! Todos os fãs de Tolkien, eu acho que todo mundo do fandom ficou muito chocado e feliz, é claro, por ter o nome da série revelado. Conversamos aí sobre muitos pontos importantes, do que que vai ter na série, quem, quais os atores que vão estar na série, quem tá envolvido na produção e quais momentos da Terra-média vão ser abordados. Tem muita coisa aí que a gente quer saber também, até porque são cinco temporadas confirmadas até o momento. Tem algumas coisas que depois dessa live eu fiquei sabendo, mas a gente deixa isso pra outro dia. Só peço que vocês, por favor, acendam uma velinha aí pra torcer pela Haru e pelo Bolseiro num projeto muito legal que tá vindo por aí, tá bom? Dia 21 de janeiro seria o aniversário de 133 anos da Edith Roth, que é a esposa do Tolkien, né? E também na biografia do Tolkien, ela é colocada de um jeito muito bacana, né? Eles tinham uma relação muito de parceria mesmo, né? É muito legal a maneira como ele via e como ele pintava ela nos personagens e nas situações da Terra-média ali. A gente vê muito em Beren e Lúthien, por exemplo, é muito bacana. Eu gosto muito dessa relação deles dois, que é uma coisa muito bonitinha, né? Muito saudável, apesar dos dois terem sofrido muito na vida. E dia 28 de janeiro foi aniversário do Eli Wood, que é o nosso querido Frodo. Também vários posts legais na página do Bolseiro, nas páginas do Bolseiro, né? Então, parabéns aí para o nosso querido Eli Wood. Gente, e por enquanto, nós ficamos por aqui até o próximo plantão de notícias sobre o universo de Tolkien. Eu espero vocês. Vai ser muito divertido. Não esquece hoje de fazer uma resinha pra papai do céu pra gente conseguir fazer esse projeto, pra trazer pra vocês muitas coisas legais e também pra chacoalhar o nosso fandom, né? Espero que todos estejam se divertindo bastante e a gente vai se ver muito por aqui e lá no meu canal também. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada, né, por me receberem hoje no Bolseiro. Muito obrigada, Rafa, pela oportunidade. Vamos fazer muito mais coisas juntos. E é isso aí, gente. Se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilhem pra todas as pessoas que você ama que te são muito queridas. Tchau, tchau e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho